Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Melhores Times da NBA E hoje nós vamos falar do Dallas Mavericks, campeão em 2011 Que ganhou do super time montado pelo Miami Heat naquele ano com LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh De massa que eles montaram, mas aqui a gente vai analisar um pouquinho, principalmente o último jogo, o jogo do título O que eles fizeram de interessante para ganhar desse super time Antes da gente começar a analisar, lembre-se sempre de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta A sua sugestão também, né, de vídeo que você quer que a gente faça aqui E também lembrando que você pode ganhar a camiseta do Bruno, autografada pelo James Harden É só você seguir as nossas redes sociais no Instagram Então vamos lá, a gente vai começar aqui com o vídeo, primeiro falando da defesa do Dallas Mavericks Dallas por muitos momentos na série defendeu a zona, por quê? Porque a gente sabe que LeBron, Dwayne Wade e Chris Bosh Não são grandíssimos arremessadores de 3 pontos, eles preferem muito mais ir para dentro E com a zona ele consegue colapsar muito mais esse ataque do Miami Heat Então a gente vai ver exatamente isso aqui nesse lance Olha aqui, a gente já consegue ver como está uma defesa 2-3 Muito bem definida aqui que a gente consegue ver E a gente vai ver uma situação onde a equipe do Miami se mexe muito pouco contra a zona Aqui a gente vê uma situação, o pivô, ele acaba até saindo aqui com os donos rales Que tem um bom arremesso dessa meia distância E também porque ele precisa dar uma saídinha do garrafão Porque ele não pode ficar mais do que 3 segundos dentro do garrafão na defesa também Então a gente vai ver aqui a situação agora O Chris Bosh recebe a bola aqui, tem o Nowitzki E aí olha só toda a defesa do Dallas fechando o garrafão aqui E a gente vai ver o ataque do Miami muito próximo um jogador do outro Olha aqui o donos rales do LeBron, muito próximo O LeBron praticamente fora do jogo aqui, ele não vai arremessar essa bola aqui nunca O chutador está do lado contrário E o outro chutador aqui bem longe também do Chris Bosh Onde ele teria um passo difícil e a defesa chegaria Então a gente vai ver a situação aqui que o Chris Bosh acaba até jogando um contra um Porque a gente não aconselha muito na zona A não ser que você vá quebrar a defesa para achar um companheiro livre E aí o passe mais fácil seria esse Que está bem marcado por esse jogador O donos rales até tenta entrar aqui Mas já é um pouco tarde E o Chris Bosh acaba dando esse passe na mão da defesa do Dallas Vamos ver novamente aqui de uma maneira mais dinâmica Como a equipe do Miami se mexe pouco nesse ataque Então olha aí Não tem muito espaço Acaba dando a bola na mão do Baré Agora a gente vai para o ataque do Dallas Mavericks A gente sabia que, todo mundo sabia né Que a principal arma era o Dirk Nowitzki Ele teve média de 26 pontos nessas finais E foi eleito o MVP das finais também Então a gente vai ver como é que o Dallas usava outras armas também Para atacar a defesa do Miami Heat Principalmente no jogo de pick and roll com o J.J. Baré E com o Jason Terry Que vindo do banco Estava matando né Teve média de 18 pontos vindo do banco Nesse jogo 6 O Jason Terry terminou com 27 pontos E o Baré com 15 E a gente vai ver aqui a situação de pick and roll Como é que eles jogam Para espaçar a defesa E para punir as ajudas da defesa do Miami Então a gente começa aqui com o J.J. Baré Fazendo esse jogo de pick and roll aqui com o Dirk Nowitzki É claro que a defesa do Miami Não quer ajudar muito com o Nowitzki Por quê? Porque ele é o chutador A gente vê um espaçamento bom aqui ó O chutador aqui do Dallas está bem no canto aqui Você tem o Chandler Praticamente embaixo da cesta Limita a ajuda do Chris Bosch E você tem o Jason Terry aqui Que é o outro chutador Principal cestinha Que também dificulta com que ele ajude muito Então a gente vai ver aqui ó O Dirk Nowitzki ele vinha para cá Ele muda o ângulo do bloqueio O que deixou o marcador do Nowitzki em check E ele vai fazer o que? Vai cortar exatamente para onde tem E olha aqui o buraco O Lebron não pode vir muito Porque aqui está o Stevenson Que já tinha matado 3 bolas e 3 nesse jogo Então ele fica em dúvida E o Chris Bosch também não pode largar muito aqui Porque é um passe fácil e uma enterrada O que vai acontecer? Caminho completamente livre para o Baré fazer a bandeja Estava quente no jogo Vamos ver aqui de maneira mais dinâmica E ele é rápido né gente Tem uma leitura Faz um pega lá Não precisa ir até muito próximo da cesta Para fazer a bola E consegue fazer uma cesta fácil Parece fácil né E a terceira e última jogada Que a gente vai ver hoje aqui É agora o Jason Terry jogando pick and roll Também com o Nowitzki A gente vai ver como é que ele pune bem E aqui a gente vai ver uma coisa interessante né Quem está marcando aqui o Jason Terry Que ele está aqui ó Esse é o Jason Terry né É o Lebron James Ou seja um marcador muito bom né E muito maior que o Jason Terry Por quê? Porque estava quente no jogo Então ele tentou neutralizar o Jason Terry Então você vê ele tenta negar aqui a saída dele né Porque é um chutador Mas ainda assim na velocidade o Jason Terry consegue receber a bola Sai bem do bloqueio E aqui a gente já vai ver uma situação O Nowitzki vai vir para cá Para fazer esse space A gente tem um chutador aqui O Baré vai abrir esse espaço aqui né E a gente vai ver o Tyson Chandler fazendo esse bloqueio Para depois ele cortar para dentro E com a ajuda que o Miami vai fazer Vamos ver aqui ó Olha onde está vindo aqui em cima O defensor do Tyson Chandler Você vê que ele vai ficar aqui ó E vai causar uma situação de Um Dois Contra um Lado contrário aqui Esse cara é o primeiro passe Então ele não pode ajudar muito também E aqui Esse jogador Está longe tanto do dele Lógico que é um passe muito longo E também ele pode ficar um pouco mais longe Mas fica difícil dele ajudar desse lado aqui né Então aqui a gente continua E aí o que vai acontecer Nesse dois contra um Com esse cara Com esse cara em cheque Ele acaba dando um espaço para o Nowitzki E o Nowitzki naquela época O mínimo de espaço Era o que ele precisava Ainda se ele errasse o arremesso né A gente vê aqui o Chandler Indo contra um jogador mais baixo no rebote Que também teria uma vantagem né Mas ali É caixa para o Nowitzki Vamos ver de uma maneira mais dinâmica aqui O Nowitzki podia até Ter ido um pouco mais para a zona morta Mas ali ele já deu Um ângulo de passe muito bom Para o Jason Terry fazer essa bola Então é isso pessoal Espero que tenham gostado de mais esse vídeo Mais essa análise tática Na semana que vem A gente vai falar Desse Miami Heat Que acabou sendo bicampeão Em cima de Oklahoma City E do San Antonio Spurs E espero que vocês irem gostando Desse tipo de vídeo Deixa sua dúvida aqui Sua pergunta, seu comentário E principalmente seu like Ah, lembre-se também De ativar as notificações do canal Chua Que toda vez que tiver um vídeo novo Você vai ser lembrado pelo Youtube Tá certo pessoal? Até semana que vem Tchau